Olá, boa noite. No ar a última edição do repórter NBR desta sexta-feira. O presidente Michel Temer sancionou a chamada lei da terceirização. O repórter Paulo Laçalga tem as informações para a gente. Olá Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que amplia o processo de terceirização no mercado de trabalho brasileiro na tarde desta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Este projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados neste mês de março e há 19 anos atrás pelo Senado Federal. O principal ponto do projeto, como eu acabei de dizer, é a ampliação da possibilidade de terceirização no mercado de trabalho. Até esta sexta-feira, antes da sanção do projeto pelo presidente Michel Temer, uma empresa poderia contratar outra empresa para prestar serviços apenas em suas atividades meio. Agora, com a sanção do projeto pelo presidente Michel Temer, uma empresa poderá contratar outra empresa para prestar serviços também nas atividades fim, ou seja, naquelas atividades para as quais a empresa foi originalmente criada. O presidente Michel Temer vetou apenas três artigos desse projeto de lei aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Dois artigos que repetiam o artigo sétimo da Constituição Federal, que é aquele artigo que traz todos os direitos dos trabalhadores no país. Não havia necessidade da repetição desses artigos neste projeto de lei sancionado pelo presidente Michel Temer. E também um artigo que permitia a prorrogação infinita de contratos temporários, ou seja, mais do que 270 dias, nove meses. A partir do veto do presidente Michel Temer, um contrato temporário só pode ter a vigência de nove meses. A sanção do projeto de lei que amplia o processo de terceirização no mercado de trabalho brasileiro vai ser publicada ainda nesta sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo. Boa noite para você. Direitos iguais para todas as mulheres. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, defendeu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas detentas. O assunto foi debatido numa entrevista realizada nesta sexta-feira. A medida valeria para as mulheres aprisionadas que sejam gestantes ou com filhos de até 12 anos. Na última terça-feira, a ministra dos Direitos Humanos encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo que o assunto seja resolvido no menor espaço de tempo possível. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luiz Linda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da justiça, independente da cor, raça e condição social das mulheres. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades como defensorias públicas. Eu acredito que nessa situação que nós colocamos, a situação econômica, financeira dessas mulheres, será nós recorrermos às defensorias públicas, porque na grande maioria elas não têm dinheiro para pagar os seus advogados. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. E cerca de 30% ainda não possuem condenação. A minha intenção, a priori, é exatamente chamar a população brasileira como um todo, todos os segmentos, para que nós reflitamos sobre essa temática, façamos uma discussão ampla e depois cumpramos a lei como deve ser feita. Agora eu quero também que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos. Reabilitar os egressos do sistema prisional. Esse é o objetivo do projeto Começar de Novo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, assinaram um acordo de cooperação técnica para a expansão do projeto. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, que é uma luzinha no fim do túnel. Porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso, que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. Para que exemplos como o do Claudiano se multipliquem pelo país, o governo federal vai investir 30 milhões de reais no projeto. A meta é beneficiar mais de 15 mil detentos com qualificação profissional. O projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, existe há oito anos e é modelo de reinserção de presos. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para Gilmar Mendes, a iniciativa sinaliza o compromisso do governo federal com a população encarcerada. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os regressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. Pela primeira vez, o governo federal vai disponibilizar um sistema para consulta pública da infraestrutura, operação e desempenho dos aeroportos do país. É o sistema Horus, inédito no país. Ele tem uma página inicial onde traz os principais tópicos de navegação do sistema e apresenta cinco grandes temas. Movimentação de passageiros de 2004 até 2017, aeronaves, mala postal e cargas. Relação e infraestrutura de 303 aeródromos, sendo eles de capital e regionais. Um mapa onde é possível navegar por esses aeroportos e obter mais informações sobre eles. O desempenho operacional, que é uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil e 15 dos aeroportos de maior movimentação, onde você pode avaliar e ver a avaliação do público sobre a performance e o desempenho dos aeroportos sobre determinados temas. E o OTRAN, onde você pode localizar as frequências, rotas e disponibilidade de voos do Brasil para outras regiões. É isso. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.